Olá, povo de Deus! Estamos de volta aqui no canal do Prometa para falar do quinto encontro de músicos aqui no Acre, pessoal. Benção pura essa noite de sábado, durante o dia todo, a tarde, aconteceu um workshop com o Vitor Carnezinho, que foi show de bola, pessoal. Muitas técnicas novas. Eu, que não sabia muito de música, aprendi muita coisa bacana. É um prazer recebê-lo aqui no Acre. O pessoal de Rondônia reunido aqui no Acre, em Rio Branco. E olha, você falou antes de tudo com o pessoal músico, na verdade, como se portar diante do ensaio, do anjo culto. Foi uma benção, com certeza, a gente vai sair daqui com uma bagagem muito boa. Amém! Muito obrigado por trazer esse conhecimento para nós. Eu que agradeço. Eu que agradeço a toda a galera daqui da região também, a recepção de vocês foi fantástica. Tudo aqui foi muito bom, a galera bonita, a galera de Deus. Obrigado mesmo por tudo. Espero voltar aí. Espero estar aqui ano que vem. Ano que vem, sexto encontro de música lá em Rondônia. Ô Vitor, como é que foi a expectativa de você vir para cá? A primeira vez que você foi em Rondônia? Primeira vez que eu vim para Rondônia. E no Acre, né? Isso, isso. Porque a gente está em Rio Branco, Acre. Primeira vez foi realmente para mim, porque foi uma grande expectativa. Eu estava com uma expectativa grande do evento, a espera e graças a Deus... Você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo, sou de São Paulo, capital. Sou de São Paulo, capital. Tive uma expectativa enorme de estar aqui e graças a Deus superou mesmo as expectativas de toda a galera, todo o trabalho. Estou de parabéns, toda a equipe. Eu acho que todo mundo. E a cultura, muito diferente daqui do Acre? Diferença para São Paulo, na questão da igreja? Como é que foi para você encarar essa situação toda, né? Cara, assim, a cultura, eu acho que isso é promessa. A igreja é promessa, a gente está em todo lugar, a galera muito avivada, muito fantástica. A diferença maior é o clima aqui, que está bem abafado, né? E hoje o clima está excelente, né? Quando eu cheguei ainda estava chovendo bastante, né? Mas agora já está... Agora eu estou sentindo mais o calor mesmo abafado. Mas é fantástico, é fantástico. Esse é o calor humano daqui do Acre, tá bom? Não só o calor, do sol também, né? Então, pessoal, olha, esse evento ano que vem já está agendado, já, tá? Vitor Carnezinho de volta com a gente ano que vem, no sexto encontro de músicos, tá bom? Lá em Jaru, em Rondônia. Olha, vamos falar um pouquinho mais agora sobre esse evento? Você chegou aqui já na sexta-feira em Porto Velho, desceu aqui para o Acre, no Rio Branco, e trabalhou para trazer realmente algo expressivo para nós. E muitas vezes a gente sabe, só que não sabe como aplicar. Você mostrou não só o que tem que ser feito, mas como aplicar, né? É, passando até um pouco do que foi o workshop, se passar um pouco do cotidiano que nos grupos de louvor que tem nas igrejas, né? Coisas que a gente pode melhorar, né? Do que já tem, a gente pode melhorar. Então, eu passei algumas técnicas de prática de conjunto, formas de como você pode conduzir, cada instrumento pode conduzir na hora do louvor, e também as técnicas para montar o arranjo e várias outras coisas. Infelizmente, não deu para passar ainda tudo que a gente poderia falar, mas no próximo ano, eu acho que se a gente estiver por aí, vai poder passar muito mais coisas. Para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do Vitor, como é que faz? Pode me adicionar no Facebook, eu também tenho uma, tem uma fanpage, fanpage Vitor Canezinho e Head Tag. Aí é, na fanpage ou no próprio Facebook e Instagram também, Vitor Canezinho. Me acompanha lá, pode me seguir lá, então, estamos juntos. Você contou um pouquinho, agora fala um pouquinho sobre você, né? Você contou um pouquinho para a gente ontem, sobre a sua história de vida, né? Começou a arranhar os primeiros acordes muito cedo, não é verdade? É, eu comecei com 11 anos, né? Comecei com 11 anos, bem antes, na verdade, com 7 anos, eu tive o primeiro contato mesmo com o violão. Acontece que não deu muito certo, porque o violão era muito maior do que eu. E aí ficava difícil para tocar. É, ficava um pouco difícil, mas aí depois, fala aí até para mim, mas quando eu tiver um pouco maior, eu vou querer aprender. E eu lembro até, foi muito marcante, foi uma vigília, um culto que teve em família mesmo. Eu vi um primo meu tocando, e a partir desse dia, quando eu vi ele tocando, eu falei, meu, eu tenho que aprender a tocar violão. Quero, quero, no mesmo dia eu já peguei, vi os acordezinhos, já tentei tocar. E no dia seguinte, minha mãe já foi atrás do violão, já comecei a tocar. E desde então, a música foi fazendo cada vez mais parte de mim, né? Desde quando eu comecei, já estive em grupos de louvor, né? Estive praticando em grupos de louvor. Até hoje, hoje com mais um foco no Ministério com a Banda Geração Metanóide, né? Mas sempre caminhando no Ministério de Música, né? É difícil um pouco tocar um instrumento, mas não é algo impossível. Eu, por exemplo, já tentei, mas eu acho que não é o dom, né? Prefiro ficar mais na comunicação, mas para as pessoas que estão iniciando agora, que encontram algumas dificuldades, qual que é a dica que você quer ver? A dica maior é o seguinte. Vontade, primeira coisa. Além da vontade, a paciência que você vai ter para continuar. Nada é fácil. Nada é fácil. Às vezes você, pô, cara, eu tentei tocar lá violão, não consigo, é muito difícil para mim, eu não consigo, eu não levo jeito. Cara, você leva jeito, sim. Além da vontade que você tem, basta você ter persistência e paciência com isso. É difícil qualquer instrumento, seja tocar ou seja cantar, isso é difícil. Peça capacitação para Deus. Garanto que você vai conseguir mais ainda do que você imagina. Maravilha. Beto, agora fala um pouquinho sobre a geração metanoia, né? Como é que surgiu essa ideia da geração metanoia? Você também faz parte do grupo há muito tempo, não é verdade? Sim, eu faço parte do grupo desde o começo, quando banda, né? Resumindo um pouco, né? Se não me engano, o projeto começou em 2008, um projeto da Fumap, na gestão do pastor João Leonardo Júnior. Era um projeto da Fumap, onde teve um livro também, aí teve um CD, vamos montar uma ideia de CD, e montou uma banda para fazer esse lançamento desse CD. Então, graças a Deus, deu tudo certo e a gente continuou com essa banda, em parceiro também com a Fumap. E a banda de geração metanoia é uma banda da Igreja Adventista da Promessa, e vocês também que tem bandas, vão andar agora, é possível acontecer. Vitório, sucintamente, com certeza, é um prazer conversar com vocês, vocês são uma simpatia em pessoa, é um prazer de verdade mesmo, né? Prazer, mano. Obrigado por trazer para nós aqui, de Rondônia e também do Acre, conhecimento, que a gente precisa, sabia? A gente precisa, porque às vezes a gente não consegue os meios para buscar, né? Porque a internet, ela tem tudo, mas às vezes não consegue o meio correto, né? E você mostrou pra gente aqui esse workshop, como é que a gente encontra, o que precisamos para melhorar como músico, como cantor, como comunicador também, que tudo influencia, não é verdade? Então a gente agradece a sua presença aqui também no Canal Promessa, agora vai esplandir para aqueles que não vieram no evento, vai poder ver também o Brasil inteiro, o mundo, aliás, pelo Canal Promessa. Muito obrigado por estar falando com a gente, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigado a eu. Obrigadão. Até mais, galera. Preparado para o próximo sexto encontro de músicos? Vamos lá, hein? Se prepara que vai ter o próximo ano que vem. Se eu não tiver aqui, mas vai ter, garanto que vai ter uma galera fantástica aí também. E ele vai estar com certeza, pessoal. O Canal Promessa vai estar também presente lá para fazer a cobertura completa. Um grande abraço, até a próxima. Falou, galera. Até mais.